Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre minimalismo digital. Vamos refletir juntos? Bem pessoal, a gente sabe a tremenda importância que a tecnologia tem em nossas vidas na atualidade. Mas acompanhado dessa importância, vem um problema que nós estamos enfrentando cada dia mais, principalmente em tempos de pandemia, que são os excessos. O excesso de horas diante das telas, seja dos computadores, de celulares, de tablets. A gente dedica muito tempo em fazer nada dentro das redes. E uma das práticas que podem nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida é praticar o minimalismo digital. Então o que vem a ser minimalismo digital? Fundamentalmente é diminuir a nossa exposição à tecnologia. Para observar o que nós utilizamos de tecnológico, geralmente a gente está se relacionando com computadores, com celulares, tablets. Com esse excesso de telas que a gente tem no nosso dia a dia. E se perguntar quais são os equipamentos tecnológicos que são indispensáveis para a minha vida. E utilizar somente eles. Você acha que é indispensável estar no celular todo dia, 24 horas no WhatsApp, compartilhando conteúdo totalmente inútil? Ou mesmo estar todo dia rolando a página do Instagram, vendo a vida dos outros? E pior, vendo de uma maneira negativa. Vendo que a vida do outro é perfeita e que sua vida é uma porcaria. Que o outro tem tudo e que você não tem nada. Que o outro tem sucesso e que você só tem fracasso. E dentro desse tema de minimalismo digital, quero focar hoje sobre o minimalismo de informação. Porque já não basta a gente se expor tanto à tecnologia, a gente consome muita informação desnecessária. E o que é que faz essa informação desnecessária em nós? pode atrapalhar o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa saúde mental. Então, o convite que eu quero fazer no vídeo de hoje é que a gente possa, já que a gente não pode eliminar, que a gente possa estabelecer um horário para ver o Instagram, um horário para o WhatsApp, um horário para ver os e-mails também. Porque tem gente que durante esse período de pandemia, e eu passo por isso, por ser professor, a gente fica 24 horas recebendo e-mails. De alunos, de coordenador, problema disso, problema daquilo, lista de presença, notas, trabalhos. E se você não estabelece horários, você vai adoecer. Fisicamente e mentalmente. Então, a gente já falou em outros vídeos sobre um detox digital. Então, vamos usar o termo minimalismo digital plus minimalismo de informação. Por que você deve conhecer? Você não, eu não, o vizinho não. Você deve conhecer alguém, porque isso não é tão normal, que passa o dia cuidando da vida dos outros no Instagram. Existem pessoas que acordam pela manhã, em vez de procurar meditar, de fazer uma oração, de ler um bom livro, de fazer exercícios físicos, vai abrir uma página de notícias na sessão das tragédias. E só sai dela quando vê que pelo menos umas 500 pessoas morreram ao redor do mundo, produto das maiores atrocidades que possam existir. Isso vai melhorar a sua vida em quê? E já não basta consumir esse tipo de informação destrutiva, fica se coçando para poder contar para o colega. Aí chega no ambiente de trabalho e fala, Ei, não sabe quem morreu? Ei, não sabe o que aconteceu lá no Oriente Médio? Ei, você viu o desastre? Por favor. Em vez da gente ir caminhando para uma evolução, a gente vai ficando para trás. A gente tem que saber utilizar a tecnologia a nosso favor. Não ser produto das redes sociais. Como a gente já falou em outras oportunidades, o WhatsApp está um lixo com tanta porcaria que se compartilha. E eu não estou falando que eu não vejo o tipo de porcaria que se publica em WhatsApp. Claro que vejo, porque eu participo de vários grupos. Mas o que me chama a atenção é que a pessoa se dá o tempo de ver uma bobagem e ainda compartilhar. E isso diz muito sobre você. E isso diz muito sobre nós. Então o grande convite é esse. A gente pode falar muito mais sobre minimalismo em distintas dimensões de nossas vidas. Mas eu creio que o primeiro passo vai por aí. Principalmente que a gente está em tempos de ficar mais enclausurados, por assim dizer, aqueles que podem, que estão com trabalho virtual, trabalhando desde casa. Como é meu caso, como professor. A gente fica mais exposto a ficar consumindo. Mais exposto à tecnologia, o que já vai adoecendo a gente, de alguma maneira. E mais exposto a um montão de informação desnecessária, que só traz coisa ruim pra gente. Certo? Combinamos assim, a gente não pode eliminar. Todo radicalismo não traz bons resultados. Então vamos tratar de, pelo menos, estipular um horário específico pra consumir tais conteúdos nas distintas redes sociais e através dos distintos aparelhos que vocês têm, que eu tenho. Certo? Minimizando esse consumo de informação e exposição às tecnologias, nós vamos ter, com certeza, muito mais saúde. Vamos ter a mente muito mais clara. E a gente vai estar muito menos exposto a se idiotizar. Que é o que muitos desses conteúdos nos convidam. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se gostou muito, você se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. A gente se vê numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Tchau! Tchau! Tchau!